Olá amigos, está no ar o TV SuSport desta quarta-feira dia seis de abril de dois mil e vinte e dois, sempre com muito esporte pra você a partir de agora e aqui comigo, João Augusto meu comentarista de hoje, está aqui com a gente, vai falar um pouquinho e dar o seu bom dia aí pro pessoal boa tarde, né João Augusto, tudo bem? Tudo bem Sérgio, grande abraço, abraço mais uma vez a todo o pessoal que nos acompanha com o nosso TV SuSport todos os dias, uma quarta-feira sempre recheada, né Sérgio com notícias, locais competições, libertadores sul-americanas, Liga dos Campeões João Augusto, nós estamos cheios de coisas, de notícias bacanas do esporte pra hoje É, mandar um abraço aqui pro Marcão Soneira e também o Sidney, jogadores do Tequila, que está disputando aí o Campeonato Regional Cinquentão também lá pro pessoal de Itaperativa viu, sempre ligado no nosso TV SuSport seu Milton, Luizão o Belega, enfim, a galera lá de Itaperativa, o pessoal de Itaiquara está sempre ligado também, o Joel um abração pra você, continue prestigiando o nosso TV SuSport, o Agnelia então, enfim, toda a galera tá aí, né, sempre assistindo o nosso TV SuSport lá pro pessoal de São José, viu o Melinho, o Elcio, o Doutor Eliezer camisa 10 bate bem na bola, sabe tudo dá só um tapa na bola, né Sérgio? com certeza, o pessoal tá sempre ligado aí o pessoal de Cabo Verde também, lá o Véio o Reginaldo Véio, o Dila o Feijão, o pessoal tá sempre ligado o Adãozinho, né, que gentilmente teve aí, fazendo a sua estreia no Campeonato 50 no último domingo, falou comigo que vai voltar mais vezes, viu vai ajeitar a agenda dele vai vir mais vezes, participar é um prazer pra gente tá sempre recebendo pessoas maravilhosas não porque foi profissional, não mas um exemplo de pessoa dentro e fora de campo a gente sempre tá querendo receber essas pessoas pra abrilhantar ainda mais o Campeonato da nossa cidade Bem, João Augusto, vamos falar do Campeonato 60 que tá acontecendo lá no Guaxupé Country Club sob a organização do Carlos Alberto Palos e a terceira rodada vai ser nesta sexta-feira às 19h no Campo 1 Prefeitura de Juruaia e Bengala e no Campo 2 nós teremos o Guaxupé Country Club enfrentando a equipe do Beira Rio de Guaranesa Olha, Sérgio, aí no Campo 2 as duas equipes que estão na ponta o negócio de Peca Country Club venceu os dois jogos uma quantidade, uma margem de gols marcou oito e sofreu dois sofreu dois enquanto que o Beira Rio de Guaranesa tem um bom time treinado pelo Parina tá na segunda tá com o mesmo número de pontos só que em relação à quantidade ao critério, gols o negócio de Peca Country Club tá na frente mas é um jogo bom o time de Guaranesa é um time muito organizado, muito concentrado em todos os seus setores meio campo, parte defensiva também no ataque vai ser um jogo bom no Campo 2 enquanto que aí a Prefeitura de Juruaia o Bengala vem correndo atrás buscando aí coisas melhores tentando galgar a primeira e uma segunda colocação mas os jogos tem sido, Sérgio muito bacana os jogos com envolvimento muito grande dos jogadores eu sempre gosto de falar, Sérgio a enciclopédia a enciclopédia fica bonito esse nome essa palavra, né da bolerada de 60 anos essa alegria essa felicidade de estarem jogando você diz muitas vezes ou, tem atividade tá jogando faz bem pra saúde ou, enfim então, todas as sextas-feiras só pra clarear os jogos estão realizados todas as sextas-feiras às 19 horas lá nos campos do Guaxpeca Country Club e aqui vai definir os próximos confrontos porque é o seguinte quem vencer de Guaranésia do Beira Rio de Guaranésia e a equipe do Guaxpeca Country Club vai ficar em primeiro lugar aí pega o quarto colocado que vai ser decidido entre Prefeitura de Juruá e Bengala as duas equipes quem vencer vai ficar em terceiro quem perder fica em quarto e pega o primeiro colocado então aí a gente já vai saber as semifinais da competição que vai acontecer aí no dia 16 porque na sexta-feira dia 15 é sexta-feira da paixão então não vai ter rodada vai ser no dia 16 no sábado no mesmo horário lá também no Guaxpeca Country Club ou Sérgio um campeonato o primeiro sessentão tiro curto o campeonato rápido diríamos assim mas como a gente sempre fala Sérgio você pega o sessentão ô 2014 2015 você pode até me ajudar 2015 2015 ó já está no sétimo e cada temporada melhor você pega o sessentão gente está bacana está legal um primeiro uma experiência vai dar certo já deu certo então é o primeiro de muitos sessentões que irão acontecer é claro você pega também Sérgio você pega você que organiza o cinquentão ela é 4 4 ou 5 equipes 4 equipes 8 tem 9 9 equipes e se forçar um pouquinho mais dá 10 dá 10 você pode ter certeza tudo vai correr para chegar nos 10 você pega o 60 então tem 4 já no próximo ano gente vai ter mais uma 2 equipes esse é o início mas está bacana com certeza é um campeonato muito esperado pelos atletas dessa idade está acontecendo virou realidade e eu tenho certeza que vai fluir vai acontecer nos próximos anos mais equipes interessadas eu estava conversando com o Carlin no último domingo lá no Carlos Costa Monteiro e ele já disse que o Poço São Paulo Minas já manifestou interesse para entrar no próximo enfim outras equipes da região conversei também com o São Milton lá de Itapiratiba olha nós podemos também organizar uma equipe de 60 para poder entrar no próximo campeonato então as pessoas começam a se interessar pela competição e aí vai fluindo vai aumentando o número vai o campeonato vai pegando vai se encorpando mais e assim nós temos essas competições aí que é para mim é um campeonato que enche os olhos porque sempre eu gosto de dizer são pessoas responsáveis são pessoas que compõem e marca o horário e chega não atrasam jogos não dão problemas de disciplina fazem com gosto tem aquele prazer de estar jogando como se fosse um garoto que está iniciando as suas atividades então é para a gente que organiza eu, Carlin Português e outras pessoas também que gostam de estar nas beiras dos gramados aí organizando é satisfatório é gratificante é uma coisa muito assim que a gente fica contente de ver a animação não só dos jogadores mas também dos torcedores o pessoal gosta de ver essa idade jogando o Sérgio é interessante também para a gente concluir o Sessentão a forma de disputa o modelo principalmente para os jogadores você pode trocar todo o time você pode sair você pode dar uma descansada dar uma recuperada no fôlego você pode voltar de novo então é essa situação esse modelo ficou bacana ficou muito agradável para o pessoal às vezes eu dar um pique ou dois estou cansado mas pode mudar pode sair pode voltar de novo então o Sessentão está pegando fogo com certeza campeonato lá de São Sebastião do Paraíso campeonato cinquentão nós teremos dois jogos decisivos João Augusto no próximo sábado jogando lá no campo do Operário sábado às 15 horas e 30 minutos nós teremos União enfrentando a equipe do Bengala olha Sérgio o Bengala está correndo atrás precisa vencer esse jogo para se aí na verdade se constelar entre os quatro talvez um tropeço do Bengala não que ele esteja eliminado mas as coisas ficam difíceis de acordo com os outros jogos mas o Bengala tem um bom time joga com o Linhão também que vem crescendo na competição o Bengala tem de tudo para vencer o jogo tem um bom time tem um bom elenco bem treinado uma diretoria muito dinâmica o Bengala tem tudo para vencer e ficar entre os quatro colocados e no outro jogo nós teremos a equipe de Guaranesa também buscando o seu espaço dentro dos quatro melhores um abraço para o Batata todo o pessoal de Guaranesa tem alguns jogadores também da nossa cidade compondo essa equipe lá em Guaranesa dando aquele reforço e a gente também torce para que Guaranesa possa ter sucesso jogando contra a Paraisense lá no Comendador João Guido essa partida também no sábado às 15 horas e 30 minutos onde nós teremos se Guaranesa não conseguir o resultado positivo vai ficar fora da competição nenhum impacto serve João Guido só a vitória interessa a Guaranesa ô Sérgio você disse Guaranesa tem um time que ele completa com os valores daqui da nossa cidade Guaspera mas você pode ter certeza o Batata toda a sua equipe vai jogar vai jogar para vencer ele precisa do resultado para sacramentar praticamente a sua ida entre os quatro então o jogo é bom Guaranesa tem um bom time vem crescendo nesses últimos jogos não começou bem a competição mas tem um time muito organizado muito certo e vai fazer de tudo para vencer o jogo e buscar a classificação entre os quatro melhores colocados é nós temos aí agora o campeonato regional cinquentão que está acontecendo aqui no Carlos Costa Monteiro e rodada no próximo sábado João Augusto nós teremos sábado olha que jogão de bola às 15 horas e 30 minutos a equipe de Cabo Verde vai enfrentar o 27 de Itaperativa olha Sérgio é jogão todos os jogos do regional cinquentão aqui de Guaspera com a sua organização gente todos os jogos são bons não tem um jogo que a gente fala esse é ruim esse é melhor esse não vai todos os jogos são bons você pega o Cabo Verde ou está crescendo na competição pega o 27 de Itaperativa sob o comando do Belega tem um time exemplar tem um time muito organizado então é jogão de bola Cabo Verde crescendo e o 27 de Itaperativa começou bem a competição teve um tropeço agora esse é natural faz parte mas tem um senhor time o 27 de Itaperativa não tirando os méritos da equipe do Rio Pardo o Rio Pardo embalagem que está com 10 pontos está absoluto venceu 3 jogos empatou 1 mas o 27 de Itaperativa vacilou no jogo teve algumas falhas individuais que não pode acontecer e aí causaram dois gols e dificultou a forma de jogar da equipe porque a equipe às vezes entra com um pensamento e toma um gol logo de início principalmente de uma falha aí a situação ficou complicada mas é uma boa equipe como você disse tem ainda jogadores que não estrearam no caso do Nuno que é um bom jogador camisa 10 joga ali no meio campo sabe organizar aquele setor está contundido mas já está quase recuperado também já pode compor essa equipe e tem bons valores como o Jair o Paulinho japonês o Bileco entre outros jogadores é uma equipe o Beto lá no setor defensivo e a equipe também que vai brigar aí com certeza pelo título da competição teve esse vacilo mas são falhas que podem ser corrigidas ainda conversando com o Belega nesse último jogo ele mesmo entendeu que teve algumas falhas por isso que tomou esses gols mas ele falou o João Augusto não vai abalar o nosso time nós estamos bem nós temos um bom time isso é do futebol acontece tem que ter falhas é normal mas a gente vai corrigir porque a equipe do 27 todas as equipes estão vivas na competição com certeza as sete equipes tem chance vão passar seis para a próxima fase mas todos ali ninguém está garantido ainda para a próxima fase da competição eu diria que o Rio Pai do Embalagem com dez pontos é dificilmente vai perder essa vaga mas o restante ali tem que abrir o olho tem que ganhar tem que pontuar para poder passar para a próxima fase da competição que aí eu falo que sempre assim passou para outra fase é outro campeonato é outra situação aí você vê os erros que você teve corrige e aí entra para uma nova fase da competição bem sábado então às 15h30 Carlos Costa Monteiro Cabo Verde e 27 Taberativa domingo oito da manhã Guaranesa Menditeca enfrentando a equipe do Guachupianos Brita Mil a equipe de Guaranesa vem com a derrota frente a Cabo Verde por três a um e o Guachupianos folgou na rodada mas está com dois empates apenas em três jogos dois empates e uma derrota precisa também reagir olha o Guachupianos tem uma boa equipe mas não encaixou ainda você não deu os erros você diz tem que está jogando também desfalcar desfalcar está jogando o treinador não tem como ele contar com todos os seus jogadores considerados titulares opções o banco mas tem um bom time você pode ter certeza que vai para cima de Guaranesa também que vem desenvolvendo na competição é jogo bom Guaranesa e o Guachupianos Brita Mil para você ter uma ideia no último jogo Guaranesa tinha duas peças que não puderam comparecer dois jogadores importantes o Tista no meio campo e o Pelézinho no ataque que são jogadores com certeza nesse domingo estarão compondo essa equipe reforçando a equipe comandada pelo técnico Luiz Henrique Paína bem no jogo de fundo no domingo nós teremos Itaiquara contra Rio Pardo em Balazes a equipe de Itaiquara fez aquele bom jogo no primeiro na sua estreia 3x3 contra o Guachupianos buscou o resultado estava perdendo de 3x1 perdeu os outros dois jogos mas equipe que está em pé está buscando o seu espaço está buscando a sua classificação e vai jogar contra a equipe do Rio Pardo que tem 10 pontos e está lá na primeira colocação João Guaranesa você acha que cada jogo é uma história isso é relativo o mundo da bola qualquer modalidade de esporte é essa situação e Itaiquara você precisou muito bem a sua fala ou tem um time muito bom um time que vai para cima busca o gol a todo momento pega um adversário que está na ponta a equipe do Rio Pardo embalagem mas é o jogo está iniciando conversa 0x0 é normal mas a gente tem certeza que a equipe de Itaiquara vai buscar o resultado vai para cima você não deu e pega um time muito disciplinado muito educado na bola que é o Rio Pardo embalagem é nós temos aí o goleiro Edivaldo do Rio Pardo e também o Reginaldo de Cabo Verde eles sofreram até agora dois gols são os goleiros menos vazados e os artilheiros o Gato e o Valdir o Gato do Tequila e o Valdir do Rio Pardo embalagem tem três gols estão brigando ali pela artilharia da competição nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós sairemos de volta com mais notícias do esporte para você não saia daí a Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de guachupé batidão calçados excelência no atendimento entrega sem cobrança de taxa rua Barbacena cinquenta e quatro parque dois guachupé rotatória da condopáscoa telefone três cinco cinco dois trinta e um sessenta e dois watts nove oito oito sete um dezenove oitenta e nove guachupé guachupé tá esperando o que? venha para a GoCout uma das lojas que mais cresceram em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um vem fazer parte da nossa história aguardamos a sua visita forte abraço liquidação total na Toca Instrumentos é pra zerar o estoque descontos de até cinquenta por cento isso mesmo até cinquenta por cento de desconto corra pois é por tempo limitado ou enquanto durar o estoque liquidação total Toca Instrumentos ou aparecida sessenta telefone três cinco cinco um vinte e sessenta e um a pátria que acolhe é a pátria que investe mais de trezentos e vinte milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes desse valor mais de cento e dois milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos computadores impressoras e muito mais um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país Governo Federal Pátria Amada Brasil O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte lazer natação musculação wai thai hidroginástica jiu-jitsu além de campos de futebol quadras de tênis e futsal basquete vôlei pista de caminhada e muito mais Guaxupé Country Club único clube da região com tirolesa paredão de escalada e arborismo entre de sócio com toda a família três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco Plástico vidro papel metal não jogue no lixo comum separe pro dia do caminhão da reciclagem não jogue no lixo comum separe pro dia do caminhão da reciclagem chegou a reciclagem em Guaxupé plástico, vidro, papel e metal agora tem dia e hora certa pra descartar descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta em chegou a reciclagem ponto org ponto BR separe pro dia do caminhão da reciclagem pra correr ou caminhar para ler ou estudar o café é evoluto carnaval ou futebol se tem chuva ou tem sol o café é evoluto pode olhar aí empreendedor hoje eu quero falar com você que faz a economia que faz a economia girar deu pra ver nesses últimos dois anos a importância da saúde pra que a gente não pare com o seu negócio é a mesma coisa deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa seus funcionários agradecem sabe por quê? porque a Unimed tem o plano ideal pra você com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas detalhe pequeno se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed então você já sabe qual é o plano quem fez fez quem não fez ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa fechou? pra você que movimenta o mercado Unimed papai aí sim agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos assista a programação ao vivo fique ligado nas últimas notícias fale conosco e muito mais o aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play é a TV Sul frente a frente com você é estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte vamos falar de Liga dos Campeões nós tivemos jogos ontem Joguz é já chegando às quartas de final da Liga dos Campeões a nata do futebol mundial é a Liga dos Campeões ontem aconteceram dois jogos jogando na Inglaterra o Manchester City venceu o Atlético de Madrid por um tento a zero o City é sob o comando do Pepe Guardiola o Atlético de Madrid sobre o competente Simeone jogão de bola o jogo da volta acontece agora na próxima semana nada definido né Joguz mas era aquele resultado que dá para reverter não dá para reverter o Atlético de Crisma jogou muita bola tem um time Felipe zagueiro brasileiro Renan Lodi lateral esquerdo gente foi um bom jogo e o City bem treinado o Pepe Guardiola Sérgio ele é muito competente treinador entendo um dos melhores do mundo a forma que ele traça o time que ele coloca o time em campo muita determinação e fez o seu dever mas o placar foi curto foi malo mas ele vai já com a vitória para a Espanha joga pelo empate joga pelo empate mas está claro em aberto no outro jogo lá no estádio do Dragão em Portugal o Benfica perdeu para o Liverpool do Klopp por 3 tentos a 1 aí sim a gente analisa que o Liverpool colheu um bom resultado fora de casa aí já é mais difícil reverter reverter é porque tem que jogar fora de casa e vencer por mais de 2 gols 2 gols 2 gols dá pênalti tem que vencer por 3 é difícil mas também nada é impossível nada é impossível mas aí tivemos isso na final do Campeonato Paulista o Palmeiras reverteu a situação mas aí o Liverpool vencendo fora de casa por 3 a 1 hoje a bola rola lembrando que esses jogos são realizados no mesmo horário às 16 horas hoje tem na Espanha vídeo real da Espanha e o Bayern de Munique o Bayern de Munique do Lewandowski é o cara o marcador o goleador e também 16 horas lá na Inglaterra tem Chelsea e o Real Madrid o Real Madrid tem um desfalque muito importante hoje Sérgio é o Ancelotti treinador ele testou aí Covid né então ele não viajou com a equipe para a Inglaterra mas está Chelsea tem aí o Jorginho brasileiro naturalizado italiano joga no meio muito bom tem o novo zagueiro Thiago Silva enfim pega o Real Madrid que vem num momento crescente o Vinícius Júnior jogando arrebentando Benzemar encaixou certinho são aí dois jogaços hoje às 16 horas pela Liga dos Campeões é tá aí vale a pena conferir a Liga dos Campeões logo mais às 16 horas bem João Augusto Copa Sul-Americana nós tivemos clubes brasileiros envolvidos ontem e quem não se deu bem foi o Santos do Zé Taquara e também do Carlão do Samba o Santos perdeu moçada o que está acontecendo no Copete olha Sérgio os ovos de ontem pela Sul-Americana a Universidade Católica de Quito lá do Equador empatou em casa com o União La Calera do Chile em 0 a 0 o Banfield da Argentina bateu o Santos Futebol Clube por um tento a 0 quem fez bonito foi o Ceará jogando no Castelão o Ceará venceu o Independiente da Argentina por dois tentos a um o Everton do Chile empatado com o George Wilsterman da Bolívia em 1 a 1 e quem também foi muito bem nessa primeira rodada da Sul-Americana foi o Dragão o Atlético Goianiense jogando no Antônio Ascioli venceu o LDU de Quito por quatro tentos a zero bom resultado conseguiu aí o Atlético e o Santos Sérgio eu vi alguns melhores lances esse resultado eu até diria que ele ficou ruim para o Santos porque o Santos não merecia a derrota pressionou jogou com igualdade mas aí é sempre o vacilo o descuido a bola vadia aí pega o time adversário e faz o gol mas o Santos ao meu ver esse resultado foi injusto porque o Zé Nazário ficava até bom para o Santos mas infelizmente foi derrotado é, tá aí e hoje nós teremos mais jogos pela Copa Sul-Americana o General Cavaleiro vai interventar o Deportivo Guaya também União Santa Fé e Júlio Barranquilha Fluminense o Fluminense vai estrear hoje João Augusto 19 e 15 contra o Oriente Petroleiro é, joga na Bolívia né, mas joga esse jogo Sérgio ele é aqui no Brasil é no Brasil então no Maracanã o Fluminense gente o Sérgio eu entendo que Sul-Americano Libertadores para você passar para outra fase você joga são três você joga seis vezes três ida e três voltas certo para você passar para outra fase dez pontos dez ou onze pontos eu diria dez pontos num grupo de quatro times dez pontos é o suficiente tem que nessa média dez ou onze pontos entendeu então o Fluminense tem que já buscar hoje os três pontos para facilitar até mais cinco jogos para você conseguir somar esses pontos dez ou onze pontos você consegue passagem com certeza o Fluminense precisa correr atrás Alto Fagasta e Defensa e Justiça também vão jogar às vinte e uma e trinta e também a estreia do Internacional vai jogar contra o nove de outubro lá também fora de casa João Augusto essa equipe é do Equador tem um pouquinho de altitude o Internacional também está até certo ponto um pouco conturbado essa equipe o treinador Medina ele está sendo prestigiado pela diretoria joga lá é um jogo complicado porque o Internacional não está bacana é a realidade o Internacional vem tropeçando direto mas tem camisa tem tradição nove de outubro é uma equipe assim para nós desconhecida a gente entende que pode acreditar que o Internacional possa arrancar um resultado bom lá hoje no Equador é amanhã nós vamos dar mais detalhes desses jogos os resultados e também amanhã teremos a estreia do Cuiabá e do São Paulo aí a gente vai detalhar também as estreias dessas equipes na Copa Sul-Americana e vamos falar de Libertadores de América nós somos Brasil Libertadores de América Libertadores Libertadores viu a música quando toca a música você faz como se estivesse tocando você aprende fácil aprende fácil só bate os dedos mas está aí ficou show de bola a Copa Libertadores de América já começou hoje Augusto é aconteceu ontem a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores o Colom da Argentina bateu o Penharol do Uruguai por dois tentos a um o Caracas da Venezuela jogando em casa empatando em 0 a 0 com o Furacão o Atlético Paranaense bom resultado né João jogando fora de casa como a gente diz aqui um grupo de quatro você tem que buscar alguns pontinhos fora e vencer dentro de casa o Atlético começou o caminho certo bom resultado o jogo com a equipe praticamente não foi considerada titular o Alberto Valentim colocou o que ele tinha de melhor e o Atlético merecia até vencer o jogo foi mais time mas o empate ficou muito agradável para a equipe lá do Paraná Olímpia do Paraguai e o Serro Portem também do Paraguai ficaram no empate é o clássico clássico lá do Paraguai 0 a 0 Alweiss Alweiss o Ridd lá da Bolívia é difícil falar Alweiss não é risco não viu João Rússio bateu o Corinthians 2 a 0 o Sporting Cristal pera aí não pula não João Rússio vamos lá não pula não por que aconteceu essa derrota corintiana ô Sérgio veja bem jogou na chamada altitude isso é relativo mas não é desculpa não é desculpa o treinador Vitor Pereira ele também está nessa situação de não encaixar jogadores você pega um time certo com idade avançada como é do Corinthians numa altitude de 3.600 quase 3.700 metros acima do nível do mar ou sente o jogador novo jovem sente só que outra coisa ele está fazendo muita lambança o Corinthians na verdade primeiro 6 ou 7 minutos já tinha um pênalti sem necessidade do João Pedro não precisava ele colocou a mão no jogador e foi pênalti sem necessidade não jogou fábrica com problema de lesão mas o Sérgio eu diria que o Corinthians não mereceu essa equipe da Bolívia o Alvarez mereceu o jogo já fez os seus primeiros todo mundo esperava que o Corinthians inclusive o Corinthians tem time para chegar lá e ganhar só que tropeçou olha eu diria o seguinte que se ele não conseguir a classificação nessa primeira fase da Libertadores ele vai ser mandado embora eu tenho quase certeza dessa situação porque foi um treinador contratado para que o Corinthians pudesse ser um time competitivo no campeonato paulista ficou no meio do caminho agora uma Libertadores que é um campeonato mais importante que um clube disputa dentro de um ano já começa com derrota não dizendo que o Corinthians vai perder ele não vai classificar mas já começa perdendo já tem aquela certa pressão e nas próximas partidas ele tem que se virar tem que colocar o melhor em campo tem que acertar essa equipe para poder vencer e seguir na Copa Libertadores porque se não conseguir a classificação eu tenho certeza que ele perde o emprego também é se ele não fazer a escolhência reagir ir para cima buscar resultado ele vai dançar bem aí o esporte Cristal do Peru jogando lá no Peru perdeu para o Flamengo por 2x0 está aí um bom resultado do Flamengo 2x0 Bruno Henrique e Mateuzinho e o Deportivo Cali da Colômbia bateu o Boca Júnior da Argentina por 2x0 o Flamengo jogou sem público ontem sem público estavam os problemas lá no Peru a manifestação aquela coisa toda protesta e acabou com o que o Flamengo acho que beneficiou porque quem joga fora de casa se não tiver torcida é melhor você disse muito bem o público o torcedor ele não entra em campo mas fora ajuda ajuda muito ele motiva o jogador a jogar mais isso aí desde começou os campeonatos isso aí jogando fora de casa a pressão é mais forte bem hoje nós vamos ter sequência da Copa Libertadores mais brasileiros estreando o América vai jogar contra o Independiente Del Valle jogando no Independência 19h e o Bragantino recebe o Nacional são duas equipes brasileiras jogando às 7h para as 21h o Talheres contra a Universidade Católica o Tolima contra o Atlético Mineiro Deportivo Tátira contra o Palmeiras Aliança Lima e River Prete fechando os jogos de hoje o Independiente Petroleiro enfrentando o Emelec João Busco olha duas equipes jogam em casa o América Mineiro e o Bragantino o América pega o Del Valle já tinha um time difícil de jogar lá e aqui é um time joga amarrado joga seguro o Bragantino tem um bom time hoje eu vejo o Bragantino já teve time que já bebeu nesse suco já eu vejo o Bragantino hoje melhor que o Nacional bem sentadinho sob o comando do Maurício Barbieri joga em casa o Tolima sempre registra algumas surpresas né Sérgio mas o Atlético mesmo está muito equilibrado está muito bem montado pelo Mohamed jogando lá e o Palmeiras pega o Deportivo Tátira da Venezuela é um time enjoado um time tinhoso de jogar mas o Palmeiras também algumas modificações algumas alterações mas eu acredito que o Atlético Mineiro e o Palmeiras pode arrancar um resultado satisfatório jogando fora de casa é amanhã nós vamos trazer detalhes aí dos jogos de hoje e também falar da estreia do Fortaleza Fortaleza do Fortaleza desta quarta-feira mais uma vez a gente agradece a todo o pessoal que nos acompanha todos os dias com o nosso TV Su Esporte nós temos um prazer estar sempre juntos você aí da telinha e nós aqui do outro lado né grande abraço para vocês bem pessoal nós estamos chegando ao final do nosso TV Su Esporte de hoje agradeço a grande audiência agradeço a todos vocês que nos acompanham amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário fiquem com Deus um ótimo dia e até lá e até lá